Oi pessoal, eu sou a Ana Prestes e estamos começando mais um Miramundo aqui no canal do Opera Mundi no YouTube, sempre aos sábados. No programa de hoje e também no próximo, eu vou falar sobre guerra na Ucrânia. Um ano dessa guerra, exatamente no dia 24 de fevereiro de 2022, iniciava a invasão russa no território ucraniano, a chamada Operação Especial de Desnazificação, assim denominada pelos russos, mas ali começava propriamente a guerra que já leva esses 12 meses e que diz muito sobre em que momento nós estamos na conjuntura mundial nessa terceira década do século XXI. No programa de hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre os antecedentes do desenvolvimento da guerra, em que fase e momento estamos, chegamos agora, um ano depois. E no próximo programa, eu quero falar mais sobre possibilidades de desfecho, atores envolvidos, agora o presidente Lula, por exemplo, como um ator importante, ou pode se tornar um ator importante na negociação, ou tomar outra opção, ou seja, eu vou discutir sobre esses temas mais conjunturais. A guerra na Ucrânia, que aí iniciou no dia 24 de fevereiro de 2022, ela tem um antecedente, ou antecedentes históricos bastante grandes, profundos, não vou poder voltar em todos eles. É uma coisa mais panorâmica mesmo, para a gente pegar um entendimento geral, para poder chegar em algumas consequências que eu gostaria de compartilhar com vocês. A OTAN, como nós sabemos, foi criada ali no final da Segunda Guerra Mundial, como uma iniciativa dos Estados Unidos e de países aliados europeus, especialmente de contenção da União Soviética. Muitos de nós sabemos já disso, quem não sabe, é só ir atrás de qual foi a origem da OTAN. Se a OTAN foi para o combate, ou foi instrumento de combate da União Soviética, que pode-se pressupor que o final da Guerra Fria, nos anos 90, ela deixasse de ter um porquê de existir, um objetivo. Mas muito pelo contrário, o que aconteceu foi exatamente o início de um processo de expansionismo da OTAN, demonstrando que Estados Unidos e Europa tinham, e ainda têm, objetivos, grandes objetivos de contenção, de restrição, de limitação do poder russo, que extrapola aquele período soviético, é algo ainda maior, é algo de séculos, é esse enfrentamento. Com esse expansionismo da OTAN, a Ucrânia se transformou numa grande joia da coroa, digamos assim. A Ucrânia é um país grande, grande fronteira com a Rússia, é um país que seria estratégico para a OTAN estar ali, e foi se aproveitando de uma série de condições e de situações de instabilidade, ou de provocação de instabilidade política nesse país, principalmente explorando uma contradição interna importante que há na Ucrânia, que é uma certa divisão entre o leste e o oeste no país, em que o oeste está mais próximo do ocidente, ou tem uma população mais pró-entrada na União Europeia, e um leste mais de etnia russa, de russófonos, pessoas que falam, povos que falam a língua russa, tem muita proximidade com a cultura russa, porque por muito tempo a Ucrânia foi parte da Rússia, então essa região do leste, que pela imprensa passou a ser chamada de uma região separatista, principalmente a região do Dombás, com Donetsk e Lugansk, e principalmente, então, ao se explorar essa contradição interna, houve uma explosão social no país, que foi aproveitada pelo imperialismo norte-americano, que a gente não precisa também explicar muito aqui, como sempre se aproveita dessas contradições internas, principalmente países em que há interesse de usufruir, digamos assim, dessas contradições. É aí que inicia uma ofensiva do ocidente, para tentar trazer a Ucrânia para a União Europeia, para tentar trazer a Ucrânia oficialmente para a OTAN, e isso se dá entre 2010 e 2014, principalmente, com o que a gente pode lembrar aqui, como as revoltas de Maidã, os grandes protestos da Praça Maidã, e com uma conjunção muito perversa, que foi a do crescimento das forças neofascistas, fascistas, nazistas, no interior da Ucrânia, e que também tem um histórico, um passado no século XX, que explica a presença dessas forças nazistas no território ucraniano. Esse amálgama, essa conjunção de instabilidade, de fustigação do ocidente, queda do presidente, eleição de um magnata, que foi o Poroshenko, que é quem começa um processo de ofensiva com relação também ao leste, uma matança no Dombás, paradoxalmente, foi pelas mãos do Poroshenko que se estabeleceram os acordos de Minsk I e Minsk II para o arrefecimento da tensão ali no Dombás, mas na prática, o que se abre a partir de 2014 até 2022, é uma matança da população do Dombás, promovida pelo ocidente, com apoio aos governos ucranianos, pró-ocidente de Poroshenko, e depois de Zelensky, que continua até hoje. Nisso, foi também se aprofundando a tensão com a Rússia, mediada por outras tensões, como a construção do gasoduto Nord Stream 2, levado a cabo por uma persistência, uma insistência até da então chanceler alemã Angela Merkel, que o mais que contrariou muito os interesses dos Estados Unidos, a ponto de recentemente a gente ter notícias de sabotagem, de ataque, de explosões no Nord Stream 2, em setembro do ano passado, promovidos pelos próprios norte-americanos. Então, essa conjunção, esse amálgama de tensões, mas que tem um centro, e sempre foi deixado muito claro pelo governo russo, pelo governo Putin, que é o de não incorporação da Ucrânia na OTAN, foi se aprofundando, se esgarçando a tal ponto que qualquer negociação, qualquer diálogo, perdeu possibilidade de acontecer. É bom dizer que aqui a gente não está avaliando o governo Putin e suas contradições internas, que são muitas, ou fazendo alguma alusão a Putin como um herdeiro de um legado soviético, não tem nada disso, viu gente? Aqui a gente está fazendo uma análise geopolítica dos interesses mesmo da Rússia como um país, como um Estado, e dos seus rivais, digamos assim, no Ocidente, Estados Unidos, e os países europeus que vão se aliando aos Estados Unidos nesse processo. Ainda no final de 2021, segunda metade de 2021, foi bastante tensa, inclusive pela iminente inauguração do Nord Stream 2, a diplomacia russa deixou muito claro quais eram os pontos, qual era uma linha de corte para não se avançar ainda mais com relação à tensão na Ucrânia. era não incorporação da Ucrânia na OTAN, ou seja, neutralidade da Ucrânia, implementação dos acordos de Minsk 2, vamos lembrar que o acordo de Minsk 1 era para cessar fogo, cessar hostilidades entre os grupos ali que defendem a incorporação do Dombássio, inclusive, uma anexação, a Rússia, uma separação, ou seja, o Minsk 1 foi para isso, e o Minsk 2, balizado por França, por Alemanha, era justamente para se criar soluções para a região do Dombássio. Então, essa era outra questão que era muito importante para a Rússia e que não foram cumpridas. O Minsk 2 não foi implementado, não cessou a tentativa de incorporação e as iniciativas de incorporação da Ucrânia na OTAN, e isso tudo fez com que aquela presença militar russa, principalmente cerca da região do Dombássio, que tentava fazer um pouco com o que foi feito na Crimeia, de um referendo para incorporação à Rússia, isso tudo não foi levado pelo Ocidente a sério, digamos assim, no sentido de se sentar em uma mesa para negociar se aquela região do Dombássio poderia, por exemplo, ter algum status de autonomia, algum status diferenciado, que terminasse com o massacre daquela população. Então, toda essa situação levou com que realmente, no dia 24 de fevereiro, 20 dias após uma reunião muito importante entre Xi Jinping e Putin, a Rússia entrasse em território ucraniano. Ao longo desses últimos 12 meses, nós assistimos muitos episódios relacionados com essa guerra. A invasão em si, o grande questionamento de por que os russos não se concentraram apenas no leste, na região do Dombáss, por que chegaram a Kiev e depois deixam Kiev. Episódios que ficaram marcados como a Batalha de Mariupol, libertação ali da região de Mariupol de um dos grupos fascistas, neonazistas mais fortes, que era o Batalhão Azov. Havia outros também a serem combatidos, digamos assim, pelos russos e que foram ao longo desses últimos meses. Houve a grande explosão do navio Moscou, um importante navio russo. houve uma série de batalhas em Carquiva, em Kersson, a domínio de Kersson, depois a recuperação de Kersson pelos ucranianos. Ou seja, batalhas que ficam marcadas, sempre há aquelas batalhas que ficam marcadas em uma guerra. Mas o importante a se estabelecer sobre essas batalhas é que, embora em alguns momentos os ucranianos tenham recuperado o terreno ou tenham tido algum avanço sobre as tropas russas, não há muita dúvida sobre a força do exército russo, a força militar russa sobre a Ucrânia. Tanto é que isso gera um apelo da Ucrânia ao Ocidente por armamentos, por reforço na sua capacidade de resistência e de resiliência ao avanço russo. Os referendos que houve em setembro, ali na região de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kersson, ficou demonstrado o interesse russo realmente de neutralizar essa região. Mas uma marca de toda essa guerra é a impossibilidade de se buscar saídas de resolução desse conflito por quem poderia fazê-lo. E aqui eu destaco França, Alemanha, Estados Unidos, a própria ONU e o Conselho de Segurança da ONU que ficaram reféns de uma narrativa também, principalmente uma narrativa ocidental que infelizmente também apostou na guerra. Quando o presidente Lula fala que invadir um território é algo condenável e isso é condenável pela nossa Constituição brasileira, o Brasil ele é pela autodeterminação dos povos, pelo princípio da não invasão, o Brasil é pela solução negociada dos conflitos, pela paz. Ao mesmo tempo o presidente Lula também tem razão quando ele diz quando um não quer, dois não brigam. E todo esse conflito na Ucrânia ele demonstrou muito isso e quais são as consequências e é nisso que eu gostaria de chegar para conversar com vocês alguma avaliação sobre após esses 12 meses o que que ficou demonstrado. Ficou demonstrado uma aliança muito forte entre Estados Unidos e os países europeus, especialmente a Alemanha, contrariando uma Alemanha, uma postura alemã mais aberta inclusive para a China e para a Rússia do período anterior com a Angela Merkel, ficou demonstrada uma resiliência russa às sanções econômicas e um avanço da cooperação econômica e comercial e dos dispositivos de finanças e de instrumentos do campo dos créditos, das finanças e de uma diversificação inclusive possível bem próxima das moedas no território euroasiático com muita força ali dos BRICS, da cooperação euroasiática, esse polo euroasiático se fortalecendo. Ficou demonstrado como há ali uma sensibilidade grande com relação à importância da Rússia e da própria Ucrânia para a distribuição de grãos e energia no mundo. Então, ali por volta do meio do ano passado houve as famosas, as chamadas batalha dos grãos, que foi pela batalha pela liberação das embarcações com grãos, especialmente para países da África e isso afetou soberania alimentar, isso afetou custo de vida, inclusive muito fortemente também na Europa e também a batalha pela energia, a batalha do gás, como nós ainda estamos atrasados após tantas COP, estamos chegando daqui a pouco a COP 30, como nós estamos ainda como humanidade muito atrasados em ponto de vista, no ponto, na questão da transição energética, da possibilidade de buscarmos outras formas de produção e consumo de energia, dessa dependência muito forte, por exemplo, do gás russo e que levou a um estrangulamento importante, principalmente na Europa a ponto da Alemanha admitir utilizar o carvão, algo que estava completamente condenável ali internamente na sociedade alemã e se acusavam e acusavam outros países de fazerem ainda o uso do carvão ou dos derivados de petróleo também de uma forma em geral. Então, esses são alguns pontos que eu queria levantar fazendo este panorama, ou seja, uma guerra provocada pelo expansionismo da OTAN, uma guerra provocada a partir de instrumentalizar uma instabilidade interna de um país que foi transformado em um palco de uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia, a incapacidade dos instrumentos multilaterais como a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, de mediar e colocar um fim a esse conflito, o sofrimento da população, principalmente a população europeia, trabalhadora europeia, com aumento do custo de vida, restrição energética, também o povo do sul global com relação ao acesso aos alimentos e especialmente aos grãos que ficaram ali também interrompidos na sua passagem em uma região tensionada pela guerra. Então, são todos um fortalecimento dos BRICS, um fortalecimento das parcerias euroasiáticas e uma ameaça ao sistema Bretton Woods, uma ameaça ao sistema econômico vigente no mundo sistema de operações financeiras vigente no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, mesmo que a guerra ainda não tenha acabado, já é possível se delinear algumas das consequências dessa guerra, das quais eu destaco principalmente essas. E que nós vamos aprofundar no próximo programa trazendo mais elementos também da atual conjuntura. Para nós, brasileiros, importa muito, impacta muito a mudança da nossa conjuntura interna. É por isso que eu citei também, tanto aqui, o presidente Lula. Porque o Brasil passa a ser novamente um ator importante nesse cenário e um porta-voz de algo importante, que é a paz, que é a busca pela paz e a resolução desses conflitos, preservando-se a integridade dos países, mas também os interesses muito claros de segurança interna destes países. Esse foi nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal do Ópera, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, comentem, critiquem, façam sugestões, que nós estamos sempre abertos para melhorar os nossos conteúdos. Até o próximo sábado. tchau. Tchau. Tchau.